Se a batida é boa, dá-me, dá-me mais Um rebolado leve, dá-me, dá-me mais Temperatura quente, dá-me, dá-me mais Se o baile já tá cheio, eu chamo, é chamo é mais Se a batida é boa, dá-me, dá-me mais Um rebolado leve, dá-me, dá-me mais Temperatura quente, dá-me, dá-me mais Se o baile já tá cheio, eu chamo é chamo é mais Uai, eu vejo toda cena sem usar uma lente Se a cintura mexe, fica excelente Se eu vejo um sanguessuga pra sugar minha brisa Eu tô metendo dança tipo repelente Baby, pode vir quente que hoje eu tô hot Comigo ninguém pode, nessa noite louca Tento se envolver, quer pagar pra ver Faz por merecer pra beijar minha boca, ó Quem entender, não vai entender Vai voar quem já se soltou Coloca o fogo quente nesse dender DJ, só chama que eu vou Se a batida é boa, dá-me, dá-me mais Um rebolado leve, dá-me, dá-me mais Temperatura quente, dá-me, dá-me mais Se o baile já tá cheio, eu chamo é chamo é mais Se a batida é boa, dá-me, dá-me mais Um rebolado leve, dá-me, dá-me mais Temperatura quente, dá-me, dá-me mais Se o baile já tá cheio, chame, chame mais Me leva nessa brisa que hoje eu tô afim Surfando no talento porque eu sou assim Eu sinto que essa noite nunca vai ter fim Tô pirando, tô gostando, é só dizer que sim Ela tá me dando mole, mole, oh Joga duro com seu jeito sensual Não vale, vale, ela me chama, então eu vou A gente bate e dança, a batida me leva, tchau Quem prender, não vai entender Vai voar quem já se soltou Coloca o fogo quente nesse dender Se a batida é boa, dá-me, dá-me mais Um rebolado leve, dá-me, dá-me mais Temperatura quente, dá-me, dá-me mais Se o baile já tá cheio, eu chamo é chamo é mais Se a batida é boa, dá-me, dá-me mais Um rebolado leve, dá-me, dá-me mais Temperatura quente, dá-me, dá-me mais Se o baile já tá cheio, eu chamo é chamo é mais Boa 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 Boa